O Mimí pra mim sempre foi, sempre vai ser um ídolo, porque desde o começo ele foi uma influência no meu surf. Quando meu amigo Leco me levou pra praia, a primeira vez com uma prancha a gente entrou no mar pra revezar. Quando eu olhei pro outside eu vi um moleque detonando as ondas. Foi o que me fez entrar no surf simplesmente de cabeça, entrar de corpo e arma e querer ser um bom surfista. Aquelas curvas que ele fazia já desde pequeno, eu tinha 11 anos na época, foi uma parada diferente. Quando eu olhei a minha primeira impressão que eu tive foi que é aquilo que eu queria pra mim. Então o cara sempre vai ser um ídolo. Fazia uns 5 anos que eu não via mais o cara, quando eu vi ele de volta eu vi que realmente todos podem dar a volta por cima, Começar do zero de novo, o que importa são os amigos ali, vão contar muito agora, as pessoas que vão estar do lado dele. Igual eu tenho visto, cara, quando o cara chega na praia, você vê no olhar dele a fissura que ele tá. Quando ele se empenhar ele vai entrar no Supersurf 2011, e é isso aí Mimí, se foca, que 2010 tá aí, tu vai detonar bro. Pelo conceito e poder eles se arriscam tentar, ser aceitos todos querem o lugar, se elevar, seu orgulho não permite de recomeçar, haha, é recomeçar. Eles não sabem o excesso, mas sabem quem der pouco, sabem que o lucro te eleva acima ao topo, tipo os loucos. O estresse que atacam se furecem, contaminados por um momento do futuro, eles esquecem. Tramando o seu plano sem limites, ao subir, investimento de um desejo luxuoso, sempre vivo. Lucrar na vida é isso, é o que interessa, é o que resta, pessoas querem te testar, mas não, não falha. A sociedade é quem mata prisões, quem é eu? Pedras da lei ao impor não serviu, ninguém viu, por quantos que eu já vi a razão resistir, ali, no precipício condenado a cair, tem quem fala de terno e gravata, mantém uma imagem muito bem interpretada, quem abraça, conformismo aprisiona os seus pés, iludido pelo glamour não deixa ser o que é. Pelo conceito e poder eles se arriscam tentar, ser aceitos todos querem o lugar, se elevar, seu orgulho não permite de recomeçar, haha, é recomeçar. Agora vai, se entope, jogue, se envolve, engolhe, sem parar o veneno que consome, cigarros, drinks, vício que herdamos, consumo contra a ansiedade, todos nós usamos, drogas, tem, tem, mais rápido possível, lucramos com prazer e mais nada é visível. É caro, é caro, o que é errado é cobiçado, qual é o seu valor por um momento do mundo?